Então pessoal, hoje eu estou aqui, sou a Mãe Michelle da Cigana, para falar para vocês a importância de fazer o assentamento do casal de Exu. Casal de Exu, Mãe Michelle? O que é isso? São os guardiões. Todos nós temos os nossos guardiões. E através de um jogo de búzios de Exu ou de uma consulta com a Pombagira, você consegue saber exatamente quem é o seu casal de Exu, de Pombagira e Exu. Então eu trouxe aqui simbolicamente hoje dentro da Calunga, gravando esse vídeo para vocês, uma imagem que não tem nome, que pode ser batizada com qualquer nome de Pombagira e aqui o Tranca Rua para simbolizar um casal de Exus aleatórios. Na minha casa de religião, se as minhas filhas entram para casa e são casadas, eu jamais faço a Pombagira sozinha, o assentamento de uma Pombagira sozinha. Eu sempre faço o casal. Se aquela mulher quer estar com o marido, quer estar casada, eu recomendo fazer o assentamento do seu casal de Exus. Se aquela mulher quer ficar solteira, se ela quer sair e conhecer pessoas, aí sim se faz somente a Pombagira para essa pessoa, tá? Mas o assunto de hoje é a importância, já diz, né? Os guardiões. Se você quer ter mais proteção, se você quer ter mais caminhos abertos, se você quer ter mais direção na sua vida, se você quer fazer um assentamento de Exu e Pombagira para que você possa pedir para os seus, ao invés de fazer uma consulta comigo e pagar um trabalho para fazer com a minha Maria Padilha, porque ela atende muita gente, atende muito bem, né? Você vai ter ali o seu próprio Exu e Pombagira para trabalhar exclusivamente na sua vida. E no momento que você dá o corte, que você faz o assentamento, o Exu e a Pombagira tem obrigação de te ajudar. Ele tem obrigação de te proteger contra demandas, de te proteger a tua saúde, de te proteger contra os inimigos, de proteger o teu trabalho, de proteger a tua casa, sabe? É uma missão também que a gente entrega para as entidades, né? É uma troca. Uma vez por ano você vai se comprometer em dar ali, né? A frente, né? A comida, digamos assim. Uma ave, um quatro pés, né? Ou apenas uma frente seca. Isso é combinado quando você entra numa casa de religião. Mãe Michelle, mas eu preciso incorporar? Não preciso incorporar. O fato de você fazer o seu guardião, a sua guardiã, como proteção, como entidades suas para trabalhar para você e para a sua vida, não é obrigatoriamente necessário que você tenha a incorporação deles. Você pode não ter tempo, hoje em dia a vida das pessoas é uma vida corrida, mas você pode sim me procurar, fazer um jogo, descobrir quem é o seu casal de Exu e Pombagira. Mas qual o meu compromisso? Anualmente, uma vez por ano, você vai lembrar a data que você fez esse assentamento, você vai lembrar a data que você fez o corte, né? O assentamento do seu Exu e da sua Pombagira. E uma vez por ano, nessa mesma data, você vai refazer a obrigação, tá? O que é o achorô? O achorô é o sangue da ave, do cabrito, do quatro pé, né? Que a gente chama. Sangue é vida, tá? Você está ali canalizando naquela imagem e nas ferramentas, tá? Que eu não trouxe hoje as ferramentas, mas as ferramentas vai garfo, vai ponteira, pode ir uma pedra, né? Na minha casa se usa. A gente pode fazer uma cabala também, tá? Então a gente pode fazer esse assentamento pra você visando ali a proteção e visando você ter entidades que cuidem de todas as áreas da tua vida. Pra que você pare de andar pedindo na porta de um, na porta de outro, procurando gente que não resolve nada. Você vai ter sim o seu Exu e a sua Pombagira ali pra que você faça os seus pedidos. Na minha casa eles ficam lá dentro da casa de Maria Padilha pra filhos à distância, porque você será direto ou indiretamente um filho da casa à distância. Existe mensalidade de 100 reais mensal e existe um valor que é passado em consulta pra fazer esse assentamento, tá? Dá pra fazer à distância? Dá, com certeza dá, tá? E também existe um valor bem pequeno, bem especial pra aquele filho presencial que vai querer daí desenvolver, porque quer, porque gosta, porque não quer só a proteção dos Exus, né? Você pode ter dois momentos, ser o filho cliente, né? Vai pagar pra fazer a sua obrigação, vai pagar uma mensalidade de 100 reais pra casa, porque tem que encher quartinha toda segunda-feira, tá? E o filho que é presencial, que quer se envolver, que quer viver o dia a dia da religião, que quer estar presente, que quer aprender, entendeu? Então pra esse filho o valor é bem especial, e quando eu digo bem especial, é bem especial, mas pra quem quer religião, tá gente? Só mais uma coisinha, o Exu e a Pombagira, eles recebem garfo, ponteira, quartinha, eles recebem armas, tá? São armas espirituais pra que aquele Exu e aquela Pombagira possam estar te defendendo, possam estar te protegendo, possam estar vencendo as demandas, tá? E possam principalmente cuidar da tua vida amorosa, da tua vida financeira, e é muito importante que você faça esse jogo com alguém que realmente saiba analisar e avaliar a tua vida espiritual e te dê o teu Exu e a tua Pombagira certo. Ah, mas mãe Michele, mas antes eu era da Pombagira tal, agora, gente, importante, tá? Se eu te der, por exemplo, pra Maria Padilha e tu não for da Maria Padilha, igual a Maria Padilha vai te acolher, vai te aceitar, mas a tua vida andaria muito mais, tá? Muito mais rápido, as coisas se abririam com mais facilidade se a gente tivesse a tua Pombagira certa. Pra isso, procure pessoas com experiência. Não caia mais nesses pais e mães de santo de internet com aprontes, né, de seis meses, de um ano, ou seja, pessoas que nem eram de religião e que hoje estão aí se pagando de religião na internet. O que vai dar certo na tua vida é tu procurar a pessoa certa, com um bom axé e fazer o teu casal de Exu e de Pombagira, tá? E, gente, estou aberta para perguntas. Marque consulta, tirem as suas dúvidas e vocês não vão se arrepender de ter um casal guardião. Nós trabalhamos na magia cigana com casal de frente e casal de fundos, mas isso é assunto para um próximo vídeo.